Vou fazer um vídeo. Agora se você vai se cargar, eu vou abrir aqui no ar. Ele se cargará, eu vou te dar um vídeo. Eu vou te dar um vídeo. Vamos, agora. Agora, eu vou te dar uma foto. Eu vou te dar um vídeo. Eu vou te dar um vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.